Tudo que é novidade, de tendência, também de estilo, aqui em Piracicaba, sabe onde você encontra? Na Ponto Meia. Tô aqui com a Mari pra te falar não só do que é tendência, do que é novidade desse ano, mas também pra falar de novidade que é promoção que a gente gosta muito, né Mari? Isso, a melhor tendência é a promoção, né? Principalmente no começo do ano, né? Isso, janeiro, liquidação e a loja tá em parte de vestuário inteirinha em liquidação, descontos até de 70%, esse vestido longo, verde, tá com 70% de desconto aqui na loja. Que maravilha, gente! E a gente tá falando pra você de descontaço e olha, em peças exclusivas, de qualidade, que não vai te dar só aquela arrumada, né? Vai te deixar super elegante. Quer dizer, uma peça que você pode usar o ano inteiro, que você tá vendo aí, olha a variedade, né? Sim, esse vestido curto da Farm, verde, que lindo, né? Lindo, maravilhoso. Ele é atemporal, você usa em qualquer momento, ele tá com 40% de desconto. Que descontarço! Você não vai conseguir peça da Farm com esse desconto, só aqui na Ponto Meia. Lembrando que aqui também tem moda feminina e masculina. Tem desconto também na moda praia? Tem, tem. 40% de desconto toda a nossa moda praia. Gente, maravilhão! Aproveitar o janeirão aí, né? Que você vai pra praia, quer ficar bonito e estiloso e aproveitar essas peças de qualidade, que eu tenho certeza que, nossa, você vai se surpreender. Falando rapidinho também do espaço de decoração, também tem novidade, né? Tem novidade, como eu falo sempre, né? Chegando toda semana com essas peças incríveis, lindas, pra montar sua mesa de café da tarde, pra receber os parentes, os amigos agora nas férias. Pode vir aqui que encontra tudo. Então fala o endereço pra gente, Mari. É Avenida Carnes Botelho, 747, o telefone é 3434-6985. Essa é a Ponto Meia. Vem, aproveita!